Atenção aeronave médica, desça ou será abatida, é o seu aviso final. Atenção aeronave médica, desça ou será abatida, é o seu aviso final. Atenção aeronave médica, desça ou será abatida, é o seu aviso final. Atenção aeronave médica, desça ou será abatida, é o seu aviso final. Atenção aeronave médica, desça ou será abatida, é o seu aviso final. Atenção aeronave médica, desça ou será abatida, é o seu aviso final. Atenção aeronave médica, desça ou será abatida, é o seu aviso final. Atenção aeronave médica, desça ou será abatida, é o seu aviso final. Atenção aeronave médica, desça ou será abatida, é o seu aviso final. Atenção aeronave médica, desça ou será abatida. Atenção aeronave médica, desça ou será abatida, é o seu aviso final.